Hoje você vai aprender o passo a passo para retirar o seu dinheiro aqui em reais, mas com Pix. Bora! Oi pessoal, espero encontrá-los muito bem aí do outro lado da telinha, sem firula, direto no foco. Hoje você vai tirar o seu dinheiro que você tem aí, valor mínimo R$50,00 aqui na OneRipm. Você vai clicar aqui na opção superior, aqui em cima em Connect, você vai colocar o seu e-mail, vai colocar a sua senha. Depois que você clicou lá em Logar, vai aparecer um código de seis dígitos para você colocar, que agora o acesso aqui na OneRipm é em dois fatores para melhorar a segurança da sua conta. Você vai receber esse código ou na sua caixa de entrada, ou na sua lixeira, ou na sua caixa de spam. Consulta lá, que vai estar lá na tua lixeira, ou vai estar na tua caixa de spam. E esse código, ele não expira, não expira. É um código que, um exemplo, você põe lá e vai almoçar. Aí depois de 15 minutos você volta, o código vai estar lá e ele vai continuar valendo do mesmo jeito. Então vamos lá, você colocou o seu código, você vai ser direcionado para essa tela, que é o painel de controle de visão geral da OneRipm, para você tirar o seu dinheiro em reais. Estou deixando isso bem claro, em reais. E aqui na parte de saldo, tá pessoal, tem esse valor aqui, que é o valor em dólares. Esse valor aqui eu só recebo se eu tiver uma conta no Paypal. Por quê? Porque é um valor em dólares e a única empresa que converte dólares para reais e transfere na sua conta em reais, é o Paypal, tá? Tem a Tipald também, mas a Tipald é para quem mora no exterior. Então aqui, ó, é para você tirar o dinheiro em dólares com o Paypal. Mas eu não quero tirar o dinheiro em dólares, eu quero tirar o dinheiro em reais. Então qual que é o valor aqui? É esse valor aqui, ó, 168 reais e 53 centavos. Eu vou copiar, vou clicar aqui em retirar fundos. Como que você quer retirar, tá? Retirar fundos com a Tipald, se você mora no exterior. Retirar fundos com o Paypal, se você vai tirar o valor em dólares. Ou retirar fundos com o Pix. Então claro que eu vou escolher retirar fundos com o Pix. E aqui eu vou selecionar o meu Pix. Selecionei meu Pix. E aqui eu vou colocar o valor, galera. 168 reais e 53 centavos. Pessoal, o Pix pode demorar até 7 dias úteis para você receber. Então seja paciente. Porque não é o mesmo sistema do Banco Central, galera. Que cai até 30 segundos e está na tua conta, tá? Aqui demora até 7 dias úteis. Mas tá aí, ó. O Pix é um método de pagamento digital que facilita as transferências de valores entre contas bancárias brasileiras. Real é a única moeda a ser paga via Pix. O valor mínimo para saque é de 50 reais. Só que lembra, você tem que ter 51 reais ou mais. Por quê? Porque tem uma taxa de desconto do valor de 75 centavos, tá? Então se você tiver 50 reais certinho, você não vai conseguir tirar, tá? Que muita gente entrou em contato aqui comigo reclamando. Ô, Alexandre, mas tá lá que é 50 reais e não consegui tirar. Mas não esquece que você tem a taxa de 75 centavos, tá? Tudo bem. Você vem aqui, seleciona o Pix, coloca a tua chave, tá? Do Pix. E aqui você seleciona o valor, tá, pessoal? É o valor que tá aqui, ó. 168 reais e 53 centavos. E vou clicar aqui em retirar fundos. Aí você vai receber aqui, tá? Uma mensagem, tá, pessoal? Falando que o e-mail foi enviado para o teu e-mail que você tem em conta aqui na ONU IPM. E contém um link para concluir a sua solicitação de retirada. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro do e-mail que eu tenho acesso na ONU IPM. Acabei de receber o e-mail. E aqui ele fala para... Clique aqui para você verificar a sua requisição de saque. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui para efetivar a requisição de saque. Ele desconecta da conta. Aí você vai pegar e acessar aqui novamente, tá? Depois que você clicou no teu e-mail, a tela da ONU IPM vai fechar. Você vai acessar a ONU IPM novamente no primeiro fator. E aí surge aqui o segundo fator, tá? Então vamos entrar aqui para pegar o novo código aqui da ONU IPM. 862773. Pronto. E aqui está o valor, mas tem até 7 dias úteis para você receber esse valor. Quando você receber o valor na sua conta, na sua chave do Pix, esse valor aqui, galera, vai zerar, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Ricardo. Eu sou autor, compositor, produtor musical, produtor fonográfico. E tem o selo de gravador independente, onde eu já lancei vários artistas em vários estados daqui do Brasil e do mundo também. E se você quer entender mais sobre mixagem, lançar suas músicas nas plataformas digitais da forma correta, além de outros ensinamentos bônus, eu te convido você clicar no link que está aqui abaixo, não só desse vídeo, como dos demais de 900 vídeos que eu tenho aqui no canal. Saiba também que eu presto consultorias personalizadas com o intuito de te deixar antenado nas novas regras das plataformas digitais, nas novas regras do mercado artístico, associações. Tornar sua carreira aí de artista ou banda mais saudável e mais promissora. Se você tiver interesse em ter uma consultoria comigo, basta escrever aqui abaixo. Alexandre Ricardo, eu tenho interesse em ter uma consultoria com você. Eu vou te enviar o meu e-mail, você vai mandar o seu contato para mim no WhatsApp, eu vou te adicionar e aí eu vou te passar todas as instruções de como que vai funcionar essa consultoria. Grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Fui. Fui.